Invasão de terra em Guariba. Em Ribeirão Preto, denúncia de espancamento contra a PM. No minuto. Invasão de fazenda hoje em Guariba. Os boias frias estão em greve há três dias, reivindicando aumento na diária de 30 para 50 mil cruzeiros. O terceiro dia de greve começou calmo em Guariba. Nos pontos de embarque das turmas, os policiais garantiram a saída de quem queria ir para o campo. Segundo o balanço divulgado pelas usinas São Carlos e São Martinho, só 350 boias frias não foram trabalhar. Um balanço bastante diferente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guariba, que informou que 1.500 boias frias mantém a paralisação. As lideranças sindicais já admitem o esvaziamento da greve. E por causa disso, grupos descontentes com a situação organizaram a invasão de fazendas. Depois das 10 da manhã, cerca de 100 grevistas invadiram a fazenda São Bento, da usina São Martinho, e pararam cinco caminhões de turma. Houve um princípio de tumulto. Um caminhão foi apedrejado, e os grevistas tentaram forçar o motorista a levá-los a outra fazenda. Por causa da invasão, mais de 100 boias frias interromperam o trabalho e voltaram para casa. A continuidade ou não do movimento daqui de Guariba vai depender de uma Assembleia Geral, que vai ser realizada agora à noite no Estado Municipal. Em Sertãozinho, os trabalhadores rurais também vão fazer uma Assembleia Geral no Sindicato dos Metalúrgicos. Mas agora, a grande expectativa é em torno da Mesa Redonda, que vai ser realizada amanhã em São Paulo, entre a FETAESP e os empresários. A FETAESP e a FAESP participam da Mesa Redonda em São Paulo representantes de sete sindicatos de trabalhadores da região, inclusive o de Guariba. E a polícia deteve agora à tarde 45 pessoas que participaram da invasão da fazenda São Bento, da usina São Martinho. Oito menores já foram liberados. Os outros estão prestando depoimento agora na delegacia de polícia de Guariba. Segundo o delegado Francisco Lacorte, vai ser aberto o inquérito e os grevistas podem ser indiciados por crime contra o trabalho organizado, invasão de terra e coação. O efetivo da polícia militar foi reforçado na cidade para evitar novas invasões. O efetivo da polícia militar foi reforçado na cidade para evitar novas invasões.